Oi meninas, tudo bom a vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês as 5 coisas que eu estou amando no momento e eu confesso para vocês que foi muito difícil escolher porque assim, eu estou amando no momento tipo umas 10 coisas, então eu escolhi só 5 itens e eu vou começar com a maquiagem, uma coisa que eu gosto bom, esse vai ser o primeiro item que eu mais estou usando, o que eu mais estou amando que é esse BB Cream da Bandoel gente, esse aqui é aquele 5 em 1, ele é o creme milagroso, ele realmente é o creme milagroso a quem está dizendo que é pele perfeita imediatamente, é cobertura natural e eu confesso para vocês que realmente faz uma cobertura especial assim na pele, eu passo duas vezes, eu passo com o Kabuki da Sigma e eu amo, 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 é o assim, meu queridíssimo velho, meu queridíssimo do momento eu estou amando, 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 amando então, esse é o primeiro item das 5 coisas aleatórias que eu estou amando é muito legal, gente quem não tem, pode comprar bom, outro item de maquiagem que eu estou usando e eu realmente estou amando foi a minha irmã que me indicou, eu gosto do Tamek e tudo mas assim, eu tenho usado mais esse aqui para vocês, que é o pó da Vult tá? é o pó meu, desculpa, ele não é aquele tipo base 3 em 1, 2 em 1, sei lá é... vou trazer ele agora meu, ele é tipo, muito bom, eu paguei, acho que no BB Queen eu paguei acho que 28 reais, se não me engano e esse pó que eu paguei 12 reais, o que eu uso é o 3 e ele é o... acho que tem uma coisa aqui, deixa eu ver não, 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 não tem só é, acho que é pro numeração então esse aqui é o número 3, esse pó da Vult gente, agora é o 3 pó da Vult e simplesmente ele é maravilhoso, eu amo, amo, amo esse pó é... faz... não faz muito tempo que eu estou usando ele Mas eu conto para vocês que é maravilhoso E foi a minha mãe que me indicou E eu estou usando Estou amando Bom, outro item que eu estou usando E eu estou realmente amando É mais um item de maquiagem E o último Eu queria escolher todos de maquiagem Então tinha que ser escolhido de maquiagem Mas É esse rimão Mega Cirrus Esse rimão aqui é o da Avon Tá, esse aqui é o Máscara aprovada Ele vem assim Eu até já mostrei no Ai, estou com o cabelo Eu até já mostrei para vocês No vídeo de comprinhas que eu fiz de maquiagem E Assim, foi uma surpresa também Eu paguei um esqueleto Eu paguei um pouquinho mais caro Acho que 38, alguma coisa assim E ele parece tipo um carimbinho Você vai tirar Ela vai tirar essa parte Olha como que ele é É muito legal Tipo Isso é um cílios Mega Cirrus E é super Ele tem tipo essa malanquinha Que você vai regulando O que você quer Para arrumar É muito bacana Eu também Eu estou usando Tipo Bastante E eu estou amando Esse rimão Columas Outra coisa que eu estou usando E que eu estou amando É Eu venho a fazer Tipo Raidão E com esse sol Com esse cabelo Que tá Eu estou usando Muito 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 Tá Ele vem assim Da Raidão E eu estou usando 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 Com calor de novo Tinha parada Agora voltou Então eu sei Olha Super amei Esse Raidão Quem tá Entrando Com a sua frente Do vídeo Agora está Entrando A pessoa De Raidão Como eu estou dizendo Que pode ser Raidão De lugar Mas Esse aqui É o quarto Item Que eu estou usando E que eu estou Amando De paixão Esse Raidão Olha Gente Olha Muito Muito Então Esse aqui É o quarto Item Que eu estou Usando E eu estou Amando Bom Meninas Vocês viram Que o quarto Item foi no Raidão Que eu realmente Estou usando Muito E tipo Aonde eu vou Eu coloco Então é o item Que eu estou usando É o produto Que eu estou usando Bastante Então é o quarto Item Que eu estou Amando Muito Bom O quinto Item Que eu estou Usando Estou amando Eu estou usando E agora É este Anel Que a minha irmã Me deu Para uma Samjana E ela me deu Junto Eu fiz aniversário Dia 5 de Março Parabéns E ela me deu De presente Esse Brinco Olha Não sei se vocês vão Conseguir ver Aí ela me deu Esse brinco Com esse anel Gente É maravilhoso Então eu escolhi Então eu escolhi Porque foi um presente Um Então eu escolhi Na realidade Foi um anel Mas eu também queria Mostrar um brinco Para vocês Que é maravilhoso Então o quinto É este anel E um brinco De queda E Foi isso Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Rapidinho Só para mostrar Para vocês Mais ou menos Eu não sei Se vocês usam O pó da glúte Mas se não usam Eu acho que é o produto Que eu mais vou recomendar Que foi uma surpresa Para mim E eu super amei Esse pó Então Quem já experimentou Se quiser deixar aqui Se gosta Deixem aqui nos comentários Para mim Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau